Cadê a Gal? Canta. Canta pra Gal. Canta pra Gal. Canta. Como é que é? Canta. Não é, Buba? Canta. Vamos. Gal. Sim, é a Gal. Agora canta. Canta pra Gal. Canta, Gal. Se a Gal não cantar, eu não vou fechar. Posso fechar? Não. Então canta. Vou fechar, então. Não, não. Canta, canta. E se te 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 dá, eu não te dá. Vai. Gal. Vai de novo. Então vou fechar. Então vou fechar. Então vai. E se te te dá, eu não te dá. Vai. Gal. 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 Vai, Gal. Então vou fechar. Vou fechar. Não, não. Então vai. E se te dá, eu não te dá. Morra. Eu vou fechar, então. Posso fechar? Não, não. Então vamos. Canta. E se te te dá, eu não te dá, eu não te dá, eu não te dá. Posso fechar? Não, não, não fecha. Agora a outra música, a música do sol. Oi, adoro, onde estás? Pode ir aqui atrás, nesta rua a pouquinho de trabalho, tu sabe? E da sopa? E da Joana? Oi, papá, Joana. Oi, papá. Então canta. Oi, papá, Joana. Oi, papá. O que é que é de bebês? Tá com o que tu das? É meu leito e já não. Boa noite, papá. Boa noite, papá. Boa noite. Tá com o que eu tenho? Payju. 16, 17, 17, 18. Zeitla. minuto. Um. Olha aqui. Boa noite. Boa noite.